Vou deixar tudo para trás Não faz sentido continuar aqui Os meus motivos mudaram todos Dizem que sou outra pessoa A alma sabia, mas eu não ouvi Que a paz estaria em outro lugar Agora sei onde vou ficar E não será Lisboa Digo adeus ao sol, digo olá à chuva Aproveito a lor e digo adeus à rua Já não será Lisboa, nem será lá fora Gosto demais deste país para ir embora Mas digo adeus ao sol, digo olá à chuva Aproveito a hora e digo adeus à rua Já não será Lisboa, nem será Beira Já vejo o Rio de Ouro, vejo o Cás de Gaia Não será Lisboa, nem será Beira Já vejo o Rio de Ouro, vejo o Cás de Gaia Ficam os fados e as feridas Ficam as casas coloridas Aceno o altejo, atiro-lhe um beijo Olha só como o tempo voa E se Deus me disse, só agora ouvi Que a paz estaria onde crescia Na cidade escura, tão bela e madura O meu porto está longe e a saudade é tão dura Digo adeus ao sol, digo olá à chuva Aproveito a lor e digo adeus à rua Já não será Lisboa, nem será lá fora Gosto demais deste país para ir embora Digo adeus ao sol, digo olá à chuva Aproveito a lor e digo adeus à rua Não será Lisboa, nem será Beira Já vejo o Rio de Ouro, vejo o Cás de Gaia Na cidade escura, tão bela e madura O meu porto está longe e a saudade é tão dura